Olá, eu sou o Lucas, diretor técnico da McLare, e quero falar um pouco sobre um dos nossos produtos da linha Prime, o Prime BHL 105. Na McLare, a gente utiliza a tecnologia a favor da eficiência, e com a linha Prime, damos grande importância à competitividade e custo da formulação. É assim que agregamos valor às soluções químicas desenvolvidas por nós. Vemos que, muitas vezes, quando algumas especialidades são aplicadas sem o devido conhecimento, se tornam muito custosas. Isso, para nós, é um contrassenso. Prime é uma linha de moléculas especiais que solucionam um grande espectro de dificuldades dos formuladores, e o Prime BHL 105 é uma dessas moléculas. Se trata de um ativo não iônico, de alto desempenho, para formulações tecnológicas de diversas áreas. Limpeza doméstica, industrial, automotiva, profissional e lavanderia. Além de aplicações emulsões e suspensões, muito frequentes no ramo agrícola. Esse não é um produto que age sozinho. Precisa ser combinado com outros componentes, para que se obtenha um produto estável, eficiente e com custo competitivo. Ao formular com o Prime BHL 105, observamos uma série de comportamentos interessantes. Melhora a intensa do poder de humectação e espalhabilidade, significativo aumento no poder de limpeza de óleos e graxas, aumento na velocidade de limpeza, possibilidade de se trabalhar com espuma controlada sem o uso de antiespumantes, permite o desenvolvimento de formulações sustentáveis e vegana, e quando combinado com alguns outros tensoativos e alta carga de sólidos, gera uma suspensão estável de alta viscosidade. Tudo isso faz com que o Prime BHL 105 reduza a necessidade de altas doses de ativos para uma alta performance, ou ainda, permite produção de formulações concentradas com altas taxas de diluição. Alguns exemplos de formulações que já desenvolvemos aqui são Todas essas formulações foram desenvolvidas pelo nosso Smart Lab em uma metodologia de trabalho colaborativo entre nós e os nossos clientes. E, de fato, os produtos dessa linha demandam conhecimento e experiência prévios para que o trabalho se torne mais eficiente e menos custoso. O objetivo de qualquer trabalho do Smart Lab é suprir as necessidades comerciais dos nossos clientes. E a linha Prime tem se demonstrado um grande aliado nesse sentido. Nossa estrutura reúne especialistas habilidosos para colaborar ativamente com a sua rotina de pesquisa e desenvolvimento. Conte com a Maclér como seu parceiro químico estratégico. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto